Neste vídeo, você vai conhecer esse jogo gratuito, em que com esse jogo, você tem a possibilidade de ganhar dinheiro na internet em 2025, apenas por jogar esse jogo. Pois esse projeto vai lançar um token, e os usuários, por jogarem esse jogo, poderão ter a possibilidade de ganhar esse token. Porém, o token desse jogo, diferente dos outros airdrops que aconteceram no passado, em que tiveram cotação de 0.0001 USDT por token, ou até mesmo 1 cent de dólar por token, o token desse projeto vai ter um valor bem superior aos outros airdrops, pois esse token será lançado com a cotação de 10 dólares. Então, se você consegue ganhar apenas um token jogando esse jogo, você ganha 10 dólares. Se você consegue ganhar 10 tokens jogando esse jogo, você ganha 100 dólares. E se você consegue acumular 100 tokens nesse jogo, você pode ganhar até mesmo 1.000 dólares. Para isso, é necessário seguir o passo a passo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, é importante você assistir a cada segundo deste vídeo, para não perder nenhum detalhe. Antes disso, você está tendo acesso a esse conteúdo gratuito e de valor, graças a Coinbase, que é a exchange mais confiável para você comprar, vender e converter criptomoedas. Caso você não tenha conta na Coinbase, apenas por se cadastrar pelo link da descrição desse vídeo e utilizar o código promocional, Ao criar a sua conta, verificar ela e fazer a sua primeira compra de criptomoedas. De qualquer valor e em qualquer criptomoeda, você ganha um bônus de 20 reais em Bitcoin. Também na Coinbase, você encontra mais de 200 opções de criptomoedas, em que você pode negociar, que são selecionadas por especialistas. A Coinbase aceita PIX, tanto para depósitos quanto para saques. E você ainda vai ter acesso à área de Aprenda e Ganhe, que já distribuiu mais de 7 milhões de reais para mais de 40 mil brasileiros, em que você pode completar as missões da Coinbase e ganhar recompensas em criptomoedas. Nós temos uma playlist aqui no canal, ensinando passo a passo como completar essas missões. E a Coinbase é a melhor opção para você que é iniciante e que deseja começar a investir em criptomoedas, pois a Coinbase é a maior empresa de criptomoedas listada na bolsa americana, já é utilizada por mais de 100 milhões de clientes que confiam na Coinbase mais de 1 bilhão de dólares em ativos. Então, crie a sua conta clicando no primeiro link da descrição da Coinbase, utilize o cupom para ganhar 20 reais em Bitcoin e comece a ter acesso a todas as vantagens da exchange mais confiável do mundo. Muito obrigado, Coinbase, pela confiança de sempre. Agora, eu já estou te mostrando esse jogo, em que você tem a possibilidade de jogar esse jogo utilizando apenas o seu celular, para que você possa ganhar tokens desse projeto, que terá uma cotação de 10 dólares por token que você conseguir ganhar nesse boot do Telegram. Se você é iniciante e não sabe o que é um airdrop, basicamente é uma forma em que os usuários que participam dos projetos, principalmente no começo, ganham tokens quando o token é listado. Dessa forma, você pode jogar esse jogo no seu celular para ganhar o token. Depois que o token for listado, em que eu ainda vou te falar quando que isso vai acontecer, você vai receber os seus tokens, pode fazer a venda desses tokens e colocar dinheiro no bolso, assim como diversos outros airdrops já aconteceram e que nos deram lucros bem interessantes. Mas qual o diferencial de você participar desse projeto agora? O diferencial é que você, entrando nesse projeto primeiro, você consegue sair na frente da maioria dos usuários. Como os airdrops estão muito populares, muitas pessoas estão tentando participar de vários airdrops ao mesmo tempo. Assim, nem todos os projetos conseguem chamar a atenção de todos os usuários. Por exemplo, esse boot tem menos de 3 milhões de usuários mensais neste momento. Quando a gente compara com os outros airdrops que estão mais populares, que estão sendo acessados por 20, 30 ou até mesmo 50 milhões de usuários mensais, é possível perceber que por esse airdrop ter menos pessoas utilizando, os usuários que estiverem participando, principalmente desde o começo, irão ganhar recompensas maiores nesse token, que terá um dos maiores valores de token de projetos de airdrops que eu já vi, com a cotação já anunciada de 10 dólares. Mas afinal, qual será o pré-requisito para ganhar esses tokens? Já foi anunciado qual vai ser o pré-requisito para ganhar esses tokens. Para isso, eu vou clicar aqui na primeira opção, Fight, e vou abrir o meu perfil. Aqui você está vendo que eu participei dessas lutas contra outros jogadores desse boot, eu tive 48 vitórias e eu perdi 81 vezes. Neste momento, eu ainda posso participar de mais 39 batalhas contra os outros oponentes desse boot. Se eu voltar ao boot e clicar aqui no ícone da minha conta, eu vou receber a informação de que eu estou no nível 6 desse boot. Atualmente, eu estou com 9.480 pontos de experiência, ou XP. Esses pontos de experiência, esses XP que eu acumulo na minha conta, eles serão o fator decisivo para as recompensas do airdrop. Logo, quanto mais pontos de experiência eu acumulo, quanto mais pontos XP eu acumulo na minha conta, mais tokens desse projeto eu vou ganhar no lançamento do token, em que eu ainda vou te falar como que a gente faz isso. Mas afinal, como que nós podemos ganhar pontos XP nesse boot? A primeira forma que eu posso fazer isso é abrindo aqui a primeira opção de Fight. Em seguida, eu vou participar de alguma batalha contra outro jogador. Aqui você está vendo no meu histórico que quando eu ganho uma batalha, além de 15 AvaCoin, que esse token já foi listado, eu ganhei também dois pontos de experiência, e também moedas para utilizar nesse boot. Dessa forma, ganhando esses pontos de experiência a cada luta contra outro jogador, eu vou estar aumentando a minha quantidade de XP, que vai ser um fator decisivo de quantos tokens eu vou receber. Para participar desse combate, basta eu clicar nesse botão azul para procurar algum oponente. Mais de 28 mil pessoas estão online neste momento. Depois que ele encontra algum oponente, daí eu posso escolher se eu vou lutar contra, se eu vou sair dessa partida, ou se eu vou procurar um outro oponente, e eu posso fazer isso três vezes. Como que eu decido se eu vou lutar ou não contra esse oponente? Para isso, eu preciso analisar essas métricas que você está vendo, tanto de ataque quanto de defesa, ou ainda de forma mais fácil, eu posso olhar para esse valor HP. Quanto maior esse valor, maior a chance de vencer. Então, nesse caso, se eu participar dessa luta, eu vou perder, já que a minha conta tem 541 HP, e o do meu oponente tem mais de 700 HP. Dessa forma, eu vou clicar no botão search, para ver se eu encontro um oponente mais fraco que a minha conta. Nesse caso, eu encontrei, agora eu continuo com 541 HP, e o oponente tem 421 HP. Então, agora eu posso participar dessa luta, e eu ainda vou te falar como que a gente aumenta essas métricas, para vencer mais partidas. Depois disso, eu venci, eu tive um pouco de dano aqui no meu poder, mas eu ganhei tanto a vacoen, quanto moedas para utilizar aqui dentro do bot, quanto pontos de experiência, que essa vai ser uma métrica importante, para eu receber esses tokens. E agora, eu ainda posso participar de mais 38 batalhas, e daqui 7 horas, mais ou menos, eu ganho mais 40 chances de participar dessas batalhas, e ganhar tanto tokens, quanto pontos de experiência. Ainda existem outras formas de ganhar pontos de experiência, em que eu ainda vou te falar isso, mas agora eu vou te falar como que a gente aumenta, essas métricas, tanto de ataque, quanto de defesa, para que nós possamos ter mais vitórias nessas batalhas. Para isso, eu vou clicar no terceiro ícone, Location, e aqui na minha conta, eu vou ter algumas métricas. Primeiro, eu tenho um saldo aqui em pontos, no topo. Abaixo, eu tenho uma velocidade de mineração, ou seja, a cada hora eu estou ganhando 36 mil pontos. E eu também tenho um saldo aqui, em AvaCoin, que é um token que está por trás desse projeto, já foi listado, e que inclusive já é possível realizar o saque. Mas o nosso foco, deve ser, em acumular pontos de experiência, como eu te falei aqui no topo, para que a gente possa ganhar, esse outro token que vai ser lançado, que tem uma cotação, de 10 dólares por token. Como nas batalhas, a gente ganha pontos de experiência, fortalecer tanto o ataque, quanto a defesa, é uma estratégia interessante, para termos mais vitórias, e acumular mais pontos de experiência. Para fazer isso, é necessário ter saldo, na moeda aqui do jogo, aqui no topo do boot. Uma das melhores formas de acumular, esses pontos, é aumentando, a sua velocidade por hora. Para isso, basta utilizar, essas três minas. Então, quando eu abro essa primeira mina, eu vou ter acesso a cartões, em que eu pago um valor, e aumento o meu lucro por hora. Vou comprar essa primeira carta, pagando 48 mil moedas. Vou clicar em Buy, e agora eu aumentei o meu lucro por hora. Dessa forma, eu consigo ganhar mais moedas, para que eu possa vir nessa área, e melhorar, as minhas habilidades de ataque. Eu vou abrir, por exemplo, essa carta, vou pagar 190 mil pontos, e aumentar o meu ataque, em 13 pontos. Pronto, já fiz isso, e aqui, eu tenho acesso, a outras cartas, que eu vou pagar um preço diferente, e que vão melhorar, minhas habilidades diferentes, de ataque. Além disso, se eu voltar aqui no boot, clicar nessa outra área de defesa, eu vou poder comprar, essas outras cartas, que vão melhorar, as habilidades de defesa, para que eu possa participar, desses combates. Vou comprar essa primeira carta, que já está no nível 11, pagando 100 mil moedas, e aumentando a minha saúde, em 12. Pronto, já fiz isso, e eu posso continuar fazendo isso, comprando as cartas aqui, da mineração, para que eu aumente o meu lucro por hora, acumule mais pontos, e possa ir melhorando, essas habilidades, tanto de ataque, quanto de defesa. Quanto mais cartas, eu faço isso, mais eu vou aumentando, essas métricas aqui, e quanto mais forte, o meu personagem, mais vezes, eu ganho nessa batalha. Além disso, eu posso ganhar pontos de experiência, clicando na segunda opção, Shopping, e aqui eu posso comprar, por exemplo, essa caixa, em que eu pago 200 mil tokens, vou clicar em Buy, e dentro dessas caixas, eu posso encontrar, diversos itens, colecionáveis, que irão afetar, a minha autoridade, e também, me darão um bônus, no jogo. Então, vou clicar em Buy, fiz a compra dessa caixa, depois que eu faço essa compra, a caixa aparece aqui, na segunda opção, no meu inventário, e para abrir ela, basta clicar no botão Open, vou clicar em Abrir, depois eu vou girar, o Spin, para ver quais os benefícios, que eu ganho, nessa caixa. Aqui eu recebi, esse recurso de Money, de 152 mil, então eu paguei 200 mil, para comprar essa caixa, e acabei, ficando no prejuízo, porém, comprando essas caixas, eu posso encontrar, itens muito raros, que irão me dar vantagens, nesse jogo. No meu nível atual, que estou no nível 6, eu posso comprar, até 7 cases por dia, então vou comprar mais uma, vir aqui no inventório, e abrir essa caixa, para ver o que é que eu ganho, e aqui eu recebi, apenas dinheiro novamente. Posso fazer mais compras, aqui dessa caixa, gastando o meu saldo, ou eu posso gastar o meu saldo, para melhorar, as habilidades, na área que eu já te mostrei. Também é possível comprar, esses outros recursos, lembrando que essa, não é uma recomendação de investimento, mas aqui eu posso comprar, esse recurso, especial, que vai me dar vantagem, extra, no airdrop, e alguns bônus também. Antes, isso custava 600 estrelas, aqui no Telegram, e atualmente está com preço, de 100 estrelas, lembrando que essa, não é uma recomendação de investimento, e eu não sei, se eu vou comprar, esses recursos. Posso comprar, essa caixa, que pode ter, outros elementos também, pagando 150 estrelas, ou essa outra, pagando 50 estrelas, ou ativar, esse recurso, VIP Club, por 7 dias, pagando 150 estrelas, que dessa forma, eu não perco, as minhas cartas, ao participar das lutas, mas essa, não é uma recomendação, de investimento. Quando que esse token, será lançado? Aqui você está vendo, no boot, que a cada um token XP, isso equivale, a 10 dólares. Esse, é um dos maiores valores, de tokens de airdrops, que eu já vi no mercado. Aqui eles anunciaram, que na primavera, de 2025, o time do AvaCoin, irá lançar, o token XP. Ele já está, com preço definido, de 10 dólares, como eu te mostrei, em todas, as exchanges. Aqui você está vendo, que as lutas, itens raros, caixas abertas, melhorar, o seu perfil, todas essas coisas, ajudam, a potencializar, o seu ranking, de XP, e portanto, ganhar mais tokens. E aqui, poderemos acumular, esses pontos de experiência, até a primavera, de 2025, o que deve acontecer, já no primeiro trimestre, do ano, de 2025. Ou seja, temos apenas, alguns meses, para farmar, esses pontos, e ganhar recompensas, bem interessantes. E se você gostou, de conhecer, esse airdrop, em primeira mão, ser um dos primeiros, usuários, a começar, a acumular, pontos de experiência, e ganhar recompensas, mais interessantes, então, deixe o like, no vídeo. Também se inscreva no canal, e ative as notificações, para receber mais conteúdos, como esse. Obrigado por assistir, o vídeo até aqui, um abraço para você, e eu te vejo, no próximo vídeo.